Oi gente, eu sou a Michele Pereni e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o terceiro princípio do comer intuitivo. E esse princípio é nada mais do que faça as pazes com a comida. Olha só então, se dê uma trégua, pare a luta com a comida, dê a si mesmo prevenção incondicional para comer. Se você diz a si mesmo que não pode ou não deveria ter um alimento em particular, isso pode levar a intenso sentimento de privação que se transformam em desejos incontroláveis e por muitas vezes compulsivos. Quando você finalmente cede a sua comida proibida, comer será experimentado com tanta intensidade que geralmente resulta em excessos e uma culpa avassaladora. Já vimos então sobre o efeito da restrição. Quanto mais você se priva, mais vontade de comer certo alimento você vai ter. Aquelas constantes despedidas não rola mais, gente. Então você achar que você não vai comer mais aquele alimento, então comer como se fosse a última vez, vai sempre gerar aquele efeito rebote. No momento que você ceder a comer, você vai acabar comendo excessivamente. Quem faz dieta por muito tempo, em vez de honrar a sua fome, que nem a gente falou no princípio 2, elas ficam constantemente calculando o que devem comer, o que comer, quando comer, o que pode, o que não pode. São tantas regras que quando uma delas é quebrada, vem o que a gente chama de what the hell effect. Que é nada mais do que foda-se, apertar o botão do foda-se. Então já que eu quebrei uma regra aqui, eu vou chutar o pau e vou voltar só na segunda que vem. Não é assim? No momento então que uma comida proibida é comido, o excesso toma lugar. No momento que o nível de calorias ou macronutrientes é cedido, o excesso toma lugar. Olha só então que estudo interessante. Foram divididos dois grupos, o A que recebeu um chocolate alto em calorias e o grupo B que recebeu um chocolate baixo em calorias. Dentro de cada grupo, metade foi dito que estavam consumindo o chocolate de alto teor calórico e metade de baixo teor calórico. Isso dividido em cada grupo. O A foi dividido em dois e o B foi dividido em dois. E o resultado foi, as pessoas que achavam que estavam comendo o chocolate mais alto em calorias comeram 61% a mais do que aquelas que achavam que estavam consumindo de baixo caloria. Então isso comprova aquele efeito do what the hell que a gente estava falando. Já que quebrou uma regra, vai aproveitar e comer tudo de uma vez. Esse estudo ilustra como o poder do pensamento está inserido no comportamento alimentar. Então o chocolate realmente nem era alto, mas só da pessoa achar que era, ela acabou comendo tudo. Olha essa analogia que é sensacional. A síndrome da gangorra. A privação e a culpa. Então imagina uma gangorra mesmo, aquela de parquinhos, que as crianças ficam brincando, sabe? Uma sobe, uma décima, sobe, uma décima. Quando você começa uma dieta, você começa a restringir comidas que você gosta de comer. Então a privação fica lá em cima. Consequentemente, a culpa fica lá embaixo, porque você está tão focado, você tem tanta força de vontade, que você não sente culpa, mas tem um limite da gangorra. A gangorra não sobe mais. E a partir do momento que você passa a comer aquele alimento que você julga proibido, a privação e a culpa passam a estar mais ou menos no mesmo nível. Depois de um tempo, a culpa começa a crescer cada vez mais, que você começa a comer um alimento proibido e a privação vai descendo. Porque você não aguenta mais se privar e a culpa vai estando sempre lá em cima. E fica esse processo da gangorra, de sobe e desce, sobe e desce. A única maneira de você se livrar dessa síndrome da gangorra é você deixando a privação. Então, olha só, a partir do momento que uma criança sai da gangorra, a outra automaticamente é obrigada a parar de jogar. Então, sem a privação, logo não vai ter a culpa. Gente, isso não é demais. No comer intuitivo, a gente fala muito de se dar a permissão incondicional de comer. Então, pra isso, primeiro, você tem que parar de ter aquela mentalidade de dieta, de alimentos bons ou ruins. Segundo, você tem que comer o que você realmente quer comer, lembrando de honrar a sua fome. E três, você tem que comer sem ter uma penitência. Tipo, beleza, eu vou comer isso aqui agora, mas amanhã eu vou me exercitar. Ou amanhã eu vou ficar restrita. Entramos, então, no processo da paz. Comer o que você julga proibido, muitas vezes você vai se surpreender. Porque tem coisas que você fica tanto tempo restrita e você acha que você adora, que você passa a perceber que você nem gosta tanto assim. Só pelo fato de você se restringir e nunca comer, nunca, de fato, saborear aquele alimento, quando você se dá a permissão incondicional de comer, você percebe que aquele negócio nem é tão bom assim. Tem alguns medos que podem te puxar pra trás, como por exemplo, se você não acreditar que realmente você pode comer qualquer comida, essa privação vai continuar te limitando. Quando você sabe que a comida vai estar sempre disponível ali pra você, dia após dia, passa a não ter tanta importância assim, comer ela todos os dias. Uma coisa que assusta muitas pessoas também é que eu não vou conseguir parar de comer. E a única maneira de você acreditar que você é realmente capaz é passando pela experiência de comer de fato. É por isso que o comer intuitivo é um processo. Então, assim, não adianta você saber sem você experimentar. Não adianta você querer tocar um violão tocando um piano. Quanto mais você pratica, mais confiante você fica. Outra coisa que você se engana é você se dando pseudo permissão. Então, você não se dá permissão completamente. Você dá que meia permissão. Como você ter aquela pequena voz falando você não deveria comer isso, ou eu já tentei fazer isso e mesmo assim não consegui parar de comer. No momento que a comida consegue te atingir nesse ponto, volta a culpa e o remorso. E vem toda aquela mentalidade que a gente vem comentando sobre aqui de amanhã eu como direito, amanhã eu recomeço. Seu do permissão não funciona. É só uma ilusão. A sua mente continua em dieta. Outra coisa que muita gente fica assim, assustada, fala Ah, então beleza. Eu não vou comer nada saudável, vou honrar minha fome. E não é bem assim, gente. O problema é, quando a gente está começando a comer intuitivo, a nutrição, o conhecimento dos alimentos, não vai ser o fator principal. Mas ele sim, de fato, é importante. E a gente vai ter um princípio sobre ele, mas pro final. Agora, no momento, é aquele momento da gente se reconectar com a comida. Então, se a nutrição for prioridade, vão montar muitos daqueles pensamentos de dieta. Ao longo do tempo, quando todas as comidas forem permitidas, seus sinais de intuição vão te dar bons conselhos. Diante de tudo que eu falei aqui, eu vou te dar cinco passos pra você, de fato, fazer as pazes com a comida. É importante você ter em mente que tudo isso que eu estou falando não vai acontecer da noite pro dia. Então, não seja muito dura consigo mesma se você não está conseguindo. É um processo que a gente vai trabalhando. Vai no seu ritmo, faça de uma maneira que você se sinta confortável. Você não precisa sair comendo cada alimento proibido agora. Vai de pouquinho em pouquinho introduzindo. Isso requer tempo e confiança. Lembre sempre de honrar a sua fome, porque você já sabe que uma pessoa faminta, às vezes, pode acabar caindo no excesso. Então, vamos fazer aqui um exercício juntos. Primeiro, faça uma lista das comidas que pareçam atraente pra você. Faz tipo um check nas comidas que você costuma a comer dessa lista e circula aquela que você julga proibida e fica se restringindo. Se dê a permissão incondicional de comer, pelo menos uma comida dessa listinha. Então, vai até o mercado, peça de algum lugar e pega uma dessas comidinhas que você circulou. Aí você pode se perguntar se essa comida está tão boa como você realmente pensava. Se sim, continue comendo e inclua ela na sua alimentação. E se não, você já pode ver que não era tudo aquilo que você imaginava. Uma coisa interessante é você ter essa comida na sua casa, pra sempre que você tiver vontade, você poder saber que ela está ali disponível pra você. Essa ideia pode acabar assustando algumas pessoas e não sendo muito agradável se a pessoa estiver no começo do processo. Então, se isso for muito difícil pra você, não precisa ter ela em casa. Você pode pedir de algum restaurante, você pode ir em algum lugar e consumir. É importante nesse processo que você entenda que você realmente pode comer tudo o que você quiser, quando você quiser. Vamos tentar desconstruir um pouco dessa coisa de alimentos proibidos e tentar parar com a restrição. Nos próximos princípios, a gente vai ver a questão da saciedade, mas ainda não é interessante a gente tocar nisso. Então, vamos com calma. Eu espero você no próximo princípio. Então, não deixe de curtir aqui o vídeo e comentar pra mim como você está se sentindo, se você está gostando do comer intuitivo. E vamos juntos até o próximo princípio, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.